E nós que fomos ali na Orla de Coracy ver como é que está sendo as provas práticas do Deltran. Multirão que está sendo realizado. Então, vamos que vamos! Prontinho! Olha, nós chegamos aqui em frente à Praça Matriz. Essa aqui é uma das penúltimas curvas antes de finalizar o exame, bem em frente à Praça. Olha, bem facinho de achar. Mas antes, a gente aproveitou um pouquinho o passeio e uma pausa para fotos. Agora sim, preste muita atenção em todas as dicas que vamos dar para você que já agendou seu exame para cá, para a Coracy. Não é isso, Estoutor Daniel? É isso aí, Estoutora Vanessa. Percebemos algumas dificuldades dos alunos, alguns erros bem comuns aqui. Por exemplo, sinalização, tempo da baliza, curvas e troca de faixa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O Lugar Escolhido conta com muita movimentação de veículos. Tanto coletivos, quanto vans, motocicletas, ciclistas, pedestres. Então, muita, muita atenção ao fazer a volta do percurso. Principalmente nessa parte final, onde vocês vão acessar essa via principal. Depois, volta para a pracinha de novo, passa em frente à igreja e finaliza. Então, muita, muita atenção. Então, se liga só. Vamos dar sete dicas para vocês fazerem um excelente exame nesse trecho, nesse percurso de Coracy. Não é isso, Estoutor Daniel? É isso aí, Estoutora Vanessa. Já pega o papel e caneta, né? Pega o papel e caneta e anota tudinho aí. Número 1. Ter excelentes treinos de baliza. Isso é essencial, gente. E tem que maratonar o canal, né, Estoutor Daniel? É verdade, assistir os vídeos, né, revisar aí todo aquele passo a passo que você foi orientado e dar aquela relembrada. Isso, porque tem gente que tem dificuldade de saber para onde é que gira. Qual o primeiro giro da baliza? Gente, tem muita gente que tem dificuldade. Qual o primeiro giro da baliza? Vamos já dar essa dica aqui. Gira todo para a direita, né, Estoutor Daniel? Primeiro giro da baliza. Então, e sinalizando? Vai começar a baliza sinalizando para a direita. Não é isso, Estoutor Daniel? Isso. Então, primeira coisa, ponto 1, né, o número 1, fazer treinos de baliza é essencial para que você consiga fazer não somente a baliza em si, que é estacionar o carro, mas tem aquele probleminha dos 5 minutinhos, né, Estoutor Daniel? 5 minutinhos. Se passar dos 5 minutos, reprova, né? Lembrando que conta é apenas a entrada, mas mesmo sendo só a entrada, 5 minutos passa voando rapidinho, né? E aí, se passar dos 5 minutos, já era do tablet. Já era, aí complicou. Então, ter muitos treinos de baliza, e esses treinos, eles contam, tanto aqui, digamos assim, porque no momento que você está maratonando o canal, vendo, revendo as videoaulas, você também vai relembrando como é. Mas ter treinos práticos mesmo, porque quanto mais a gente treina, a gente consegue diminuir, no caso, esse tempo. Quanto mais a gente treina, a gente vai ficando melhor, vai ficando com mais praticidade naquilo que a gente está fazendo. Logo o tempo daquilo que a gente está fazendo, ele vai reduzir. Isso é automático, então a gente treina bastante com os nossos alunos, então a gente percebe isso. Tem alunos que chegou com a gente, treina, faz a baliza, às vezes, em 5, 6 minutos, mas depois que sai do treino com a gente... Já consegue baixar, né, esse tempo. Em 2 minutos, gente, em 2 minutos. Tem alunos que chegou com a gente, levando 6 minutos e meio, e depois começou a fazer a baliza em apenas 2 minutos. Então treino, treino, treino sempre, tá bom? Para que vocês consigam. Então vamos lá para o passo número 2, né, Sr. Daniel? Isso aí, número 2. Ter conhecimento do carro, modelo novo, né, que eles estão usando agora. O Onix novo, isso mesmo. Inclusive aqui no canal, nós temos o vídeo completíssimo falando para vocês sobre o novo Onix, modelo novo. O funcionamento, desde como ligar o carro, passar as marchas e ajustes de retrovisões também, né, Sr. Daniel? Hoje a gente fala da questão que ele também precisa ligar no botão, não tem chave. É verdade, é uma das grandes dúvidas dos alunos, essa questão do botão. Se precisa só apertar no botão, tem que apertar a embreagem, não tem que apertar. Qual pedal apertar, na verdade? Então tudo isso a gente tira as dúvidas dos alunos nesse vídeo exclusivo que a gente fez aqui, né, Sr. Daniel? Isso aí, a gente vai deixar o link, né, mais uma vez. E tem a galera que fica, que diz, né, para a gente que ficou apavorado quando foi fazer o exame e viu que o carro era todo diferente, que o carro da escola, a qual tinha os treinos, não era igual, era diferente. Então na hora da prova se deparou com o carro novo, ficou totalmente perdido, né. Então para ajudar todo mundo, a gente fez um vídeo especial e o link vai estar aqui embaixo, né, Sr. Daniel? Na descrição, aí nos comentários, a gente vai deixar em algum lugar. Primeiro comentário fixado aí para você. Muito bem. Então vamos para a próxima dica, número 3. Próxima dica, número 3. E a dica número 3 é dormir bem e se alimentar bem. A galera pode dizer, é, com nada a ver. Mas tudo a ver, né, Sr. Daniel? Tudo a ver. Se você, é, tiver na hora fraquinho, não vai dar certo, né. Se desnutrido, né, vai dar ruim. Vai dar ruim. E olha que lá na hora, vocês vão ver acompanhando aí, né, mais. Na hora, gente, lá, todo mundo fica em pé, né, Sr. Daniel? Fica em pé. Não tem onde sentar, quer dizer, tinha uma galera sentando na calçada, né, se jogando lá na calçada. Seria interessante levar um banquinho? Ah, seria interessante. Com certeza, viu. Então, olha, a pessoa já fica em pé, fica desgastada, o sol quente. Lá tinha um espaço que tinha um, é, aí como vocês estão vendo na imagem, né, tem umas lojas. Então tinha alguma sombra já do telhado das lojas. Mas bem pouco. Tinha uma parte da galera que já ficava um pouco no sol. Aí vocês imaginam o tempo de espera, né, já aquela ansiedade que dá. Aí vai batendo a sede. Às vezes perto não tem. Ninguém vendendo lanche, água e tudo mais. Então desconforto total. Se você não estiver bem preparado ali, é, fisicamente, né, tiver se alimentado bem. E beber bastante água é importante também, né. Então, na hora, tem que levar uma marmitinha, né, Sr. Daniel? É, levar aquele lanchezinho reforçado, né, pra... Isso, levar umas três garrafinhas de água. Isso aí. Vocês vão precisar, gente, é sério. A gente tá, assim, meio brincando, mas é sério. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário, inclusive, sobre isso. O que vocês acham dessa, é, dos alunos terem que ficar esperando dessa maneira, sem ter um suporte ali, né. Todos os alunos ali estão pra fazer o teste prático, o último teste prático do Detran. O que vocês acham? Vocês acham que o Detran teria que melhorar essa parte aí do atendimento a todos os usuários? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E vamos seguindo para a dica de número quatro. E a dica número quatro é não se atrase, hein. Olha, coloca aquele reloginho pra despertar, põe no despertador, né, estoutor Daniel? Não pode chegar atrasado. E um dia antes, faça aquela revisão mesmo do local, do horário, se tá certinho, né. Se tá agendado pra aquele local, né, porque às vezes tem aluno que se confunde o local de exame. Pensa que é no local e aí quando chega lá não tá, tá marcado pra outra área de exame. Exatamente. Então, já coloca o Google Maps, né, já vai vendo aí localização, já vai vendo aonde é que fica, se fica distante, quanto tempo que você vai, se você for de ônibus, por exemplo, quantos ônibus tem que pegar, qual a distância, é de Uber, moto, já vê quanto tempo que esse Uber demora pra chegar, se é Uber, carro também, já vai vendo aí o tempo que você vai gastar da sua casa até o local do exame, pra não chegar lá depois do horário, inclusive, né, estudante, se chegar depois do horário, o Detran não deixa entrar, né. Não deixa entrar. E é importante você chegar mais ou menos uns 15, 20 minutos antes pra dar tempo de dar aquela respirada. Já a pessoa, você chegar e já ser chamado logo, você vai ficar bastante nervoso, né. Agoniado, nervoso, não deu tempo de beber nenhuma água, engata aquele nó na garganta, aí pronto, né, dificulta, né. Então, tem que chegar com calma, chegar com antecedência, antes do horário, dando aqui, como o senhor Daniel falou, chegando pelo menos uns 20 minutinhos antes, dar aquela respirada ali pra se acalmar um pouquinho, né, e vai dar tudo certo, né, isso? Isso aí, já vai sentindo o ambiente, né. É verdade. Então, vamos lá agora para a dica número 5. E a dica número 5 é não dê ouvidos para comentários negativos, né, senhor Daniel. Tem muita gente que chega na hora do exame, ou até mesmo antes de sair de casa, alguém lança uma palavra ali, não muito boa, talvez a pessoa acordou de manhã, ela queria, ou ela esperava que todo mundo apoiasse e tal, de repente fosse dar força, exatamente. E ouviu durante a semana e tal, palavras negativas. Então, deixe pra lá. Se tem alguém falando alguma coisa, não dê ouvidos essas palavras aí que deixam pra baixo, né. Inclusive, a gente tem dois ouvidos exatamente pra isso, um pra entrar, o outro é pra sair. Então, é negativo? Deixa entrar num ouvido e sair no outro, né. É coisas boas que vai lhe favorecer? Então, deixa entrar e faça descer pro coração. Não é, não deixa descer pro coração, vai na fé e vai dar tudo certo, né. Então, inclusive até na hora que chega lá no local da prova também acontece. Sim, muita aquela história, né. Ah, eu tava lá e chegou uma senhorinha lá correndo, agoniada e já falando, é, olha, deixa eu ir correr que já tô, já fiz a minha, já é a minha quarta tentativa. Aí a pessoa... Já vem falando um monte de coisa negativa, que nunca deu certo. Né. Aí já pensa que já vai acontecer com ela, né. Já reprovou cinco vezes, a pessoa de repente tá ali pela primeira vez e aí acaba achando que também vai reprovar, né. Será que eu vou viver a mesma situação, meu Deus do céu, me livrai, né. Isso, e aí a pessoa fica pensando tanto no negativo que acaba às vezes até acontecendo o... O negativo. Exatamente. É, o que não queria que acontecesse, né. Porque pensou, a mente ali ficou o tempo todo com aquela energia negativa pensando no ruim e acabou que na hora aconteceu. Então é bom, energia positiva, pensamentos positivos, né, defender os que vai dar tudo certo. Leve aquele fonezinho de ouvido, né. E aí, já leva o fone de ouvido pra ouvir um louvor, uma música aí que você gosta. Pra tentar acalmar e distrair a mente e evitar de ficar ouvindo esses falatórios, né. Ficar concentrado ali no que você já aprendeu e na hora só coloca em prática, né. Colocar em prática aquilo que aprendeu, que fez no treinamento, né. Enfim. E se você quiser cantar também na hora, suviar, tem gente que é suviar, né, Estudão? É. Tem gente que vai falando, né. Vai falando pra si mesmo. Agora eu vou fazer isso, vou fazer isso. Isso, é bom. Essas pessoas... As melhores pessoas são aquelas que conversam com elas próprias. Será que o examador vai achar que eu sou meio maluco falando aqui? Não, não tem nenhuma regra no exame que não possa também, né. Mas então na hora, gente, pode suviar, né. Olha, diz que quem canta é seus males espantam. É isso, Estudão? É verdade. A famosa frase, né. É verdade. Então, gente, leve um fone de ouvido, ouça um louvor, uma canção. Olha, o louvor tem o poder de derrubar cadeias, muralhas. Então vai tomando posse aí, ouve aquele louvor que vai dar certo. Pode ter certeza, hein. Então vamos lá pra próxima dica, dica de número 6. Anota aí. Tá com papel e caneta? Vai anotando, hein. E a dica de número 6 é verifique se a data está correta, né, Estudão, Daniel? Os últimos dias a gente recebeu muitas mensagens de alunos que tinham... Pensavam que a data do exame era num dia e era em outro. Por exemplo, ah, eu achava que a minha prova era dia 21. Não, minha prova é dia 28. Aí por que que do dia 21, 28 tem uma distância muito longa? Ah, porque minha prova tá marcada pra agosto, mês 8. Aí confundiu. 21 e 28. Entendeu? Deu uma confusão, né. Confusão, na verdade era dia 28, a pessoa pensou que era dia 21. Então às vezes confunde por algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tá no mês tal, aí a pessoa foca muito no mês, mas esquece de olhar direitinho qual é a data, né. Então observe a data, o mês que tá agendado. O Estudão Daniel já tinha falado sobre essa questão de observar se a data tava certa. Local. Local do exame. Não se confundir a área do exame, né. Porque também acontece isso. Principalmente aqui em Belém acontece muito isso. Por exemplo, aqui em Belém não tem só uma área de exame, né. E agora com o Icoraci tendo aqui mutirão de exames, vai ter três áreas de exames só em Belém. Então, gente, quando vocês forem agendar, por exemplo, verificar, lá fica Belém, mas observar, tem lá o complemento, tá bom? Se é, qual é a área de exame. Se é a sede, né. Se é a sede, se é o portal da Amazônia e agora Icoraci, tá. Então ficar atento aí qual é o local de exame direitinho na hora que for agendar, pra não tá agendando errado. E outra coisa, tem algumas vezes que a própria autoescola faz o agendamento pro aluno. Aí o que que acontece? O aluno, às vezes, não estava esperando que fosse marcar aquela data. Por exemplo, olha, observa aí. A autoescola marcou pra você semana que vem. E você não tá preparado pra fazer essa prova? Não precisa realizar a prova nessa data que a autoescola marcou. Né, Estudaniel? Você tem que estar preparado, você tem que se sentir confiante pra poder realizar uma boa prova. E não só ir porque, ah, tá agendado. Se eu não for... Agendado pra mim, eu tenho que ir de qualquer maneira. Não é assim, né. Verdade. Logo o aluno pensa que se ele não for, o que que vai acontecer? Ele vai pagar um boleto. Paga boleto se ele não for? Não paga boleto nenhum. Quando a sua prova está agendada, você não paga boleto nenhum caso aconteça alguma coisa e não dê pra você ir. Até mesmo se for em caso de você estar se sentindo mal ou acordou naquele dia ali com algum mal-estar. Não é obrigatório ir, né, Estudaniel? Agora, quando é que o aluno paga um boleto, né, e tal, pra um reteste? Exatamente, se ele tiver feito o teste. Por isso que o nome é reteste. Pra você fazer um novo teste, você precisa pagar um boleto. Hoje, esse boleto de reteste chega em uma faixa de quase 200 reais, tá? Então, reprovou, aí você vai pagar esse boleto. Não fez a prova, você só vai marcar uma nova data. Vai reagendar pro novo dia, né? Vai reagendar sem nenhum problema. Não vai pagar nada, tá bom? Só paga se for reprovado e tiver que fazer o reteste, tá certo? Então, é isso. Fique atento ao local, a data agendada local e, se não estiver preparado, não faça a prova, né, Estudaniel? Isso mesmo. Então, vamos lá pra próxima dica. Anota aí a última dica de hoje, dica número 7. Dica de número 7, treinar no local do exame. Isso é importante, né, Estudaniel? Isso vai fazer toda a diferença no seu exame. Com certeza, porque se você não souber qual é, ou quantas curvas você tem que fazer, quantas paradas obrigatórias você tem que fazer. Quantas sinalizações você tem que fazer? Vai ter que sinalizar, né? Vai ter que sinalizar. Se o local tem buraco, tem lombada, tem que fazer desvio de alguma coisa, ou se vai reto, ou qual é o tipo de avenida, de vias que eu vou ter que acessar. Então, se eu não sei a quantidade de pessoas... Onde tem que parar, preferencial, né? Isso, se tem alguma passagem de pedestres. Então, se eu não sei como é esse local, também vai dificultar na hora de realizar o exame. Então, eu preciso conhecer a área de exames e treinar naquela área, para que na hora eu consiga reproduzir todo aquele passo a passo direitinho, sem cometer nenhuma falta, que possa prejudicar e resultar numa possível reprovação. Verdade, é importante, como a gente fala sobre a questão da regra de circulação. E, no caso, regra de circulação do local do exame que você vai estar fazendo. Então, é importante, né? Você treinar. E, se tratando dessa área de exames, a gente vai mostrar alguns detalhes para vocês importantes, a qual a gente observou. E vai ser aí de extrema importância que vocês estejam a par de todo esse passo a passo que vocês têm que fazer na hora da prova, tá? Então, se liga só. Inicialmente, vocês vão sair daqui dessa área, que é a parte da baliza. Olha só. E, depois que finalizar a baliza, vocês vão seguir reto aqui nessa rua. Bom, vão direto até o final dela. Lá no final de tal carrinho amarelo lá do Detran, olha, vocês vão acessar a outra avenida, que é essa aqui onde passa esse ônibus. Vocês vão sair do canto, olha, ali está o carro do Detran, e vão pegar essa pista aqui, entrando pelo lado da esquerda. Por que pelo lado da esquerda, Estrutora Vanessa? Porque pelo lado da direita não dá. Inclusive, a faixa onde o ônibus vem, e o ônibus vem em muita velocidade, né, Estor Daniel? Porque, quando você dobrar aqui, na sequência, ele vai logo pedir para você fazer uma nova conversão à esquerda. À esquerda. Então, por isso que é importante você já estar do lado esquerdo, para poder fazer essa conversão na esquerda. Isso. Aí, no caso, a gente observou que a maioria dos alunos estavam fazendo a curva muito aberta, pegando lá a faixa da direita, e depois tinham que dobrar a esquerda. O que significa isso? Que a galera não estava treinando no local da prova, não sabia como é que... Não tinha o conhecimento da área, né? Não tinha o conhecimento, isso, da regra de circulação, e estava se perdendo todo. O que aconteceu na hora? Quase aconteceu acidentes, né? Porque aí os carros começavam a buzinar. Nessa hora das buzinas, um carro buzina, moto buzina... Aí a pessoa vai ficando nervosa. O ônibus atrás buzinando. Ah, mas ficou uma confusão. Então, muita atenção nessa hora. Então, vocês vão pegar já, vai fazer a conversão, pegando a faixa da esquerda, porque a próxima dobrada é para a esquerda, tá? Então, vamos dizer aqui para a galera, Estor Daniel, quantas paradas obrigatórias a gente observou que teve lá na hora, né? Que, conforme a regra do Detran, e conforme a regra de circulação também, foi necessária ali para aquele momento, né? Então, é uma parada obrigatória aqui no canto onde está o carro do Detran. Onde está essa VTR do Detran, a primeira parada obrigatória, né? Vindo da baliza até o canto da principal. Exato. Aí dobrou, fez a próxima conversão à esquerda e vai parar depois da igreja, lá no cantinho ali. Isso, passando a igreja, né? Passando a igreja ali no cantinho do estacionamento, não é isso? Isso aí. Então, bora lá recapitulando, hein? Vocês vão fazer a primeira parada obrigatória. Vão vir fazendo aqui essa... Esse... Como se fosse um círculo, né? Uma rotatória aqui em torno da pracinha, passando em frente à igreja. Olha, vamos recapitular, vamos relembrar. Então, vocês vão, primeira parada obrigatória, no cantinho lá onde está a viatura do Detran, vai entrar aqui e passar em frente à igreja, olha, que está lá atrás. Saiu da parada obrigatória, vai ligar a primeira seta para a esquerda. Entrou aqui nessa ruinha, olha. Quase chegando na igreja, seta para a esquerda, né, Estudinho? Seta novamente para a esquerda. Aí, fez a curva. Olha só, vou até mostrar a curva para vocês. Vai fazer essa curva e lá no final parada obrigatória. Entrou aqui e prosseguiu, tá? Então, vai entrar, vai fazer essa curva, ó. Sempre sinalizando, hein? E a paradinha obrigatória ali no final. Então, o que a gente observou muito é que a galera estava dobrando. Estava dobrando, mas não estava sinalizando, né, Estudinho? Esquecendo das setas e as setas são três pontos, né? Exatamente. Era muito triste ver a galera já, digamos assim, já tinha sido aprovado na baliza, mas não estava conseguido concluir. Pois é, Estudora Vanessa. Era muito triste mesmo essa situação. Porque a galera esquecendo das setas, né, prejudicando. Ia se prejudicando. Ah, então, quantas setas seriam, né, no caso? Antes de fazer a primeira parada obrigatória, seta para a esquerda, dobrou. Aqui, seta para a esquerda, fez essa curvinha. Seta para a esquerda novamente. E passou em frente à igreja, seta para a direita. Antes da parada obrigatória. Antes da última parada obrigatória, para, enfim, dobrar e chegar lá na parte da baliza novamente. E está aprovado. Seguindo esse passo a passo vai dar tudo certo. Eu estou, Daniel. Se Deus quiser. Então, deixa o like, se inscreve no canal. E em breve a gente vem com mais vídeos, dicas para vocês. Não esquece, se inscreve. E compartilha, né, senhor Daniel? Compartilha com mais alguém. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.